Olha, se vocês tiverem tempo, assistam algumas partes do encaminhamento da CPI. Bem, vocês vão notar claramente que a coisa está andando de mal a pior para o Bolsonaro. Muita gente não entende, às vezes, a dinâmica de uma CPI, porque ela pensa que quem vai depor pode falar qualquer coisa. As pessoas se esquecem que quem depõe não pode escorregar nem um pouco a respeito de coisas prováveis, porque senão vai levar processo também na cabeça e vai se complicar para o resto da vida. Mentir numa CPI é uma coisa que não se deve fazer nunca, principalmente se você não é político. Então, quando você escuta lá as declarações do TAIC, moderadas, comedidas, não se esqueça. Ele falou o necessário e falou o que precisava ser falado, mas ele se complica. E todo mundo vai ser assim na CPI. Agora, uma coisa é o comedimento, outra coisa é a procura dos elementos empíricos para condenar Bolsonaro, que estão sendo, sim, alcançados, conseguidos, pelas perguntas objetivas, principalmente aí do Randolfe e do relator Renan Calheiros. Aliás, o Renan tem se mostrado eficientíssimo nessa CPI. Agora, a análise de várias pessoas na imprensa é que não dá mais para Bolsonaro continuar. Bolsonaro, por sua vez, está de novo agora incorporando todas as figuras que antes ele distribuía no governo. Bolsonaro, ele é Olavo de Carvalho, ele é o ex-chanceler, o Araújo, ele é também o próprio Steve Bannon, ele é, muitas vezes, não raro, Bolsonaro. Ou seja, todas as figuras imbecis que ele tinha para deslocar para o governo, inclusive ele, ele deslocou. Mas ele teve que ir mandando embora essas figuras. E sobrou ele, agora acrescido delas, ele as abraçou. Se não bastasse isso, ele abraçou uma das figuras mais nocivas do governo, que também era ele, ou seja, era o filho dele, Carlos. A retórica do Carlos agora é o Twitter do próprio Bolsonaro. De modo que, se isso explica também o fato do próprio Carlos, vereador no Rio, participar de tudo quanto era a reunião que se fazia sobre Covid e sobre tudo que se fez no governo. Ele virou um ministro, que é preciso também ser explicado na CPI. Se já não bastasse tudo isso, corre paralelamente a isto, os problemas de Bolsonaro com os milicianos. Porque todo mundo sabe que o matador da Marielle ligava para Bolsonaro. A prova é alguma coisa que não pode ir para a CPI. Mas ela, correndo por fora, ela alimenta o desejo da CPI de arrebentar com o ânus de Bolsonaro. Porque, afinal de contas, não dá mais para esconder que ele era o cara da casa de vidro. E ele recebia telefonema já do Adriano, condenado e fugitivo. Quando um presidente paira no ar que ele recebe telefonemas de um fugitivo, e além de pairar no ar, aparecem elementos muito concretos que não podem provar definitivamente na justiça. Mas pode fazer com que a consciência popular entenda que ele, de fato, recebia telefonemas de um fugitivo. Quando um presidente está nessa situação, o país está à beira do banditismo puro. Nunca Pablo Escobar conseguiu ser deputado ou ser político. Mas Bolsonaro conseguiu e ele é o nosso Pablo Escobar. A milícia comanda hoje uma parte do Rio de Janeiro e o grande sonho, o grande sonho de Bolsonaro é transformar o Brasil todo nesta parte do Rio de Janeiro. Ele tem isto como modelo. A ideologia é 64. É segurança nacional, geopolítica montada pelo Gouberi. E a ideologia é esta, como eu mostrei lá no livrinho, o Filosofia Explica o Bolsonaro. Mas o modelo de funcionamento dessa ideologia não é esta se adequada. Não é um país organizado sob ditadura. É um país desorganizado ou com uma tentativa de domínio da igreja evangélica e da milícia. Você pode dizer, as nossas elites concordam com isso? Até agora tem concordado. As elites econômicas acham que o capitalismo financeiro pode rodar em qualquer sistema. E que eles vão pegar o dinheiro em qualquer sistema. Isso também não é verdade. Num determinado momento, até mesmo o capitalismo financeiro é atingido por uma sociedade que vai se deteriorando. E simplesmente as coisas acabam. E achar que todo mundo vai para a Suíça, que nem o Paul Leman, o chefinho da Tabata Amaral, e fixa a residência lá e deixa de ser brasileiro. Não! Isso é só para super ricos. A classe média e todos os outros que sobrevivem pelo capitalismo financeiro, inclusive nós, porque nós estamos enredados todos nisso, não vamos sobreviver. De modo que os bancos começam a pensar se isso vale a pena. Por enquanto eles estão apostando. Mas lá atrás, com o Collor, que era muito mais confiável, manipulável, e que tinha alguns lances de racionalidade, não foi possível manter. Como é que é possível manter Bolsonaro? É que Bolsonaro tem forças aliadas dentro das nossas colunas. E esse é o problema. O problema do impeachment é que o impeachment está sendo segurado. E nós vamos ter que empurrar o impeachment via CPI. A CPI desemboca no impeachment naturalmente, gente. Não tem como. Não tem como não ser assim. Qualquer outra saída da CPI vai ser considerada traição. Vai ser considerado cambalacho. Vai ser considerado pizza. Ela tem que empurrar para o impeachment. A maneira como está saindo as coisas, não tem outra dúvida. E a maneira como o Bolsonaro está reagindo, como se ele já estivesse enforcado, também não tem outra dúvida. Mas há o problema de que, lá com o Collor, e também com o Dilma, não havia o quinta coluna dentro das figuras que pediam o impeachment. Agora há um grande quinta coluna, que é Lula. Ele hoje é o elemento que segura o impeachment muito mais que o Lira. O Lira, a coisa mais fácil do mundo é trazê-lo para o impeachment. Com as declarações que o Bolsonaro está dando, já já o Lira começa a repensar tudo. Ele começa a notar que a última declaração do Bolsonaro já é uma declaração de quem morreu. Porque Bolsonaro está cobrando do Exército, de novo, uma posição mais arrojada a favor dele. Tudo é bravata, é gritaria. Mas é uma gritaria que, num determinado momento, pode fazer um eco desgraçado. Vamos supor que o Bolsonaro, acuado, 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 resolva medir forças, de fato, com os governadores. E vamos supor que mais um lockdown seja necessário, e nem é preciso supor. Porque com essa liberação ridícula, esdrúxula e fora de hora, uma terceira onda não custa vir. E aí é necessário um novo lockdown. A população cansada de lockdown vai se dividir e vai apoiar o Bolsonaro contra os governadores. O Bolsonaro pode se sentir simplesmente incentivado a realmente colocar o lockdown na ilegalidade. Está feito o confronto, porque a polícia militar e o Exército vão ter que dizer de que lado estão. Não precisa acontecer nada, só basta isso. A crise é explosiva. Nessa hora, o Lira não vai correr do lado do Bolsonaro se ele perceber que está tudo perdido. E nessa hora ele cede. O problema, meu amigo, é que para você chegar nessa hora, é preciso que a oposição seja oposição. E Lula segura a oposição. Nas conversas que Lula está tendo com as pessoas para fazer política e para fazer alianças, meus passarinhos já disseram, e se vocês esperarem, logo logo a imprensa vai revelar, as conversas incluem o não impeachment. Lula tem refeito alguns laços, tem criado outros, e vai conversar inclusive com o Pacheco, presidente do Senado. Ou seja, vai beber lá dentro da água bolsonarista. Ele está armando um esquema onde só há plano A, não há plano B. Plano A é, eu sou o candidato, e tudo tem que se caminhar para as eleições. Ele deveria ter um plano B, do tipo, eu também posso fazer eleições e ganhar se for Mourão. Mas ele não tem. Ele está tão obcecado que ele precisa disputar com o Bolsonaro, ele está mais obcecado que Bolsonaro, o adversário ideal, do que Ciro Gomes nas últimas eleições. E do mesmo jeito que o Ciro Gomes perdeu, se descuidar, Lula perde. Porque quando você está obcecado e só tem um plano A e não tem plano B, você está jogando mal. Se Lula segurar o impeachment como ele está segurando, inclusive nas conversas ele está falando isso, olha, o impeachment não é a boa saída, nós vamos caminhar todos aí para a normalidade, então não se preocupe, porque quem vai cair é só o Bolsonaro, etc, etc. Vamos derrotar só o Bolsonaro, não vamos derrotar mais ninguém, você já pode vir para o nosso lado. Essa é a conversa, essa é a conversa que ele está oferecendo a pessoas que o traíram e que votaram no impeachment da Dilma. Ele está oferecendo essa conversa. Ele está abraçando Maia, Sarney e todo mundo. Lula é esta figura. Afinal de contas, um homem que faz greves como ele fez e sai amigo do Delfim Neto, só tem uma coisa pior. É aquela entrevista do Vila, o Delfim Neto, com o Vila, que se diz professor, lambendo o outro professor que ficou rico. Aí vê que o Vila quer ficar rico também. E fica. E fica. Nesse caminho. Então, meus amigos, a coisa é que nós temos que acompanhar a CPI e lutar pelo impeachment, mas no fórum pelo impeachment que nós temos aqui no canal. porque é isto que vai fazer com que Lula se sinta tão encurralado quanto o Bolsonaro. O serviço hoje de encurralar o Bolsonaro é duplo. Tem que encurralar também o Lula. Ele é hoje o grande aval do Bolsonaro. Ele está conversando com todo mundo e garantindo o quê? Uma transição lenta, gradual e suave. Com todo mundo participando do governo. Cada um ganhando a sua estatal. Cada um ganhando o seu empreguinho. E agora, se deixar, ele convida até a Odebrecht de volta, dado que ela mudou de nome. Afinal de contas, segundo a esquerda institucional e segundo o Nacife, os Estados Unidos queriam matar a Odebrecht porque a Odebrecht era uma empresa nacional que sem ela nós não vivemos. E sem a corrupção dela também não. Nós dependemos dos empregos da Odebrecht. É a primeira vez que eu vejo um operário que se diz socialista que não sabe que somos nós, os trabalhadores, que criamos as riquezas. Mas parece que é pela primeira vez um operário que se dizia socialista acredita que emprego é alguma coisa que o patrão dá. A velha inversão ideológica agora distribuída pelo PT. Precisamos de empresas dos capitalistas. Precisamos nada. Precisamos é de gente que tivesse a coragem de na hora que a Odebrecht foi acusada de corrupção, o sujeito está limpo, suficiente para dizer sou socialista e agora que vocês se corromperam, nós vamos mostrar para a população por que vocês são úteis, vocês são úteis como empresa estatal. E estatizava a Odebrecht. Mas caiu junto com a Odebrecht. E foi para a cadeia igual o filho do dono da Odebrecht. Isso é Lula. E não aprendeu estar se aliando de novo com as pessoas que o botaram na cadeia. Vai ver que ele quer um segundo turno. Ou um terceiro para pedir música no Fantástico. Agora, uma coisa é certa. Tudo isso que ele está fazendo pode ser desfeito. Porque Lula é tão cara de pau que ele volta atrás a qualquer momento em tudo. Portanto, não está perdida a ideia dele vir para o impeachment. Não está. Não está. Basta ele sentir que ele pode também ganhar do Mourão. Que não é problema o desaparecimento do Bolsonaro. Que o desaparecimento do Bolsonaro é solução para todo mundo. Inclusive os projetos eleitorais dele. Disputar uma eleição com um maluco que tem 30% de gente maluca ainda para votar nele não é uma boa. Não é. Agora, o problema todo, gente é que talvez nesse processo quando o Lula se arrepender e voltar a ser de esquerda pode ser tarde. Pode ser que o PT todo já tenha se descaracterizado perante a população a ponto da população não querer mais ninguém do PT. Como, aliás, até pouco tempo não queria. E pode voltar não querer. O PT testa os seus eleitores até o último. E está testando de novo. E pode se ferrar. O que eu quero conversar com vocês seriamente, gente é que nós não vamos ficar inertes. Nós vamos continuar com o fórum vamos continuar com a pressão e vocês têm que atuar com os deputados mandando cartas insistindo o impeachment está agora mais vivo do que antes. Se vocês olharem alguns jornalistas vão ver como eles já não suportam mais. E vocês vão ver como cada dia que passa o que está em jogo não é mais o governo é simplesmente a família Bolsonaro é eles que estão impedindo tudo e só tirar. Por que nós não podemos tirar quatro pessoas malucas de dentro de um governo já que nós temos os instrumentos próprios para tal chamado impeachment perfeitamente democrático por conta do Lira? O Lira gosta de poder e dinheiro, gente. Os ventos sopraram um pouquinho para o lado de lá e ele cede. O problema não é ele o problema é o Lula. Daqui a pouco a gente volta. O Lula